Oiê, eu sou a Bruna e eu vim aqui falar com vocês um pouquinho mais sobre o meu iPad 9. Já deixem o seu like, se inscrevam no canal e me sigam lá no Insta também. Vim aqui mostrar então como está o meu iPad 9 depois de dois anos de uso. Estou usando pra editar vídeo agora, eu voltei na verdade a editar vídeo pelo meu iPad, coisa que eu deixava pra fazer no celular e agora eu estou achando o iPad muito mais prático. Eu uso também pra faculdade, isso vocês já sabem, eu comprei com esse intuito. Mas agora também eu voltei a me viciar em assistir série, então eu estou usando vários streamings, estou usando o Prime Video, Netflix, Disney Plus, enfim, tudo agora no iPad. E eu vim mostrar pra vocês se ele está bom ainda depois desses dois anos de uso. Como vocês sabem, eu uso bastante meu iPad pros meus estudos e eu acho ele indispensável, porque é uma coisa muito mais prática, porque o notebook tem toda aquela lerdeza, por mais que seja um notebook bom, ele demora pra entrar, ele não é tão rápido quanto um celular. E o iPad é sim tão rápido quanto um celular e eu também acho que ele é muito prático. Então assim, quando eu estou no sistema da faculdade, eu consigo colocar duas telas e aí eu consigo fazer o que eu quiser e depois rapidamente eu já consigo sair e já entrar no YouTube e aí eu posso só bloquear, levar meu iPad pra outro lugar, depois desbloquear, usar o teclado. Eu acho que ele atende todas as funções de um celular e de um notebook muito bem, na verdade. E assim, eu não trocaria o iPad por um notebook. Eu estou escrevendo meu TCC, eu estou escrevendo meu TCC, então eu estou usando o aplicativo Docs, porque eu não consegui usar ainda o Word online e o Word você tem que pagar, então eu estou usando só o Docs. E pra mim tá me atendendo bastante, tá? Eu coloco tudo aqui na minha pasta e aí eu fico colocando todos os documentos aqui. Por exemplo, eu estava fazendo revisão pras provas e o Google Docs, ele me atendia bastante. O teclado continua maravilhoso, o teclado funciona super bem. A caneta, hoje em dia eu já não uso tanto, tá gente? Eu tenho essa caneta aqui, ela é dessa marca WB, tá vendo, ó, que acendeu uma luzinha? E aí você mexe no iPad com ela. Eu usava muito mais quando eu mexia no... Qual que eu chamo esse aplicativo aqui? No GoodNotes. Quando eu mexia no GoodNotes e fazia bastante resumos, eu escrevia com ela, porque eu usava o meu iPad como um caderno. Mas agora eu mal escrevo na faculdade, já tô no último semestre, então a gente não usa tanto assim. Mas eu fazia altos resumos, eu adorava. Mas agora eu não uso mais. E aí como eu já não faço tanto resumo, pra ficar clicando assim, pra mim não faz muita diferença. Vez ou outra, eu quero assinar um documento. Assinar um documento é muito bom, porque eu não tenho que ficar imprimindo, tal. Eu acho que assinar assim é muito mais fácil, às vezes precisa da sua rúbrica, né? Então eu deixo a caneta aí, obviamente não vou vender ela, mas não acho que seja algo tão necessário, caso você não vá escrever nada. Enfim, aqui eu tenho o I Love PDF também, porque quando eu tenho algum documento, eu posso já editar o documento por aqui, que são coisas que eu acho muito mais práticas. E meu iPad, gente, o funcionamento dele está maravilhoso, tá? Vocês podem ver que ele tá com alguns trincadinhos aqui, mas é porque quando eu estava fazendo intercâmbio, eu ficava na cama de cima da beliche, e eu simplesmente fugia da cama, pulava de lá, e aí meu iPad caiu lá, despencou, ele tava sem a capinha, porque essa capinha ela fecha, mas ele estava aberto, e aí ele caiu e quebrou a tela, mas é a película só. Espero eu, nunca cheguei a película pra ver. Mas, eu tô editando vídeos, né, como eu falei, e mesmo assim, gente, eu tô editando vídeos, meus vídeos tem cerca de 20 minutos. Olha, eu tô com 64 GB usados, eu tenho 64, na verdade, estou com 39 utilizado, 16 é das fotos, 14 é dos vídeos que ficam armazenados no aplicativo, e 4 é de um outro aplicativo. Na verdade, se eu apagar os dois aplicativos, que é o que a gente costuma fazer, eu teria só 16 utilizados nas fotos. Então, assim, o iPad você não vai utilizar tanta memória quanto um celular. Isso que eu tenho muitos arquivos aqui, tampando só porque são bastante coisas pessoais, né, e também eu tenho algumas fotos, mas não tantas quanto um celular, e até os meus documentos, tipo, de resumo e coisas da faculdade ficam dentro dos aplicativos. E são aplicativos que eu deixo tudo na nuvem, então não fica nada preso no meu iPad. Uma única coisa que eu continuo percebendo, quando eu vou assistir série, eu acho que fica um pouco escuro, porque, assim, eu gosto de assistir com a resolução aqui, tipo, no máximo, sabe, o brilho no máximo, e eu acho que o brilho, ele não é tão forte assim. Vocês sabem que eu indico muito o iPad, e vocês vivem me perguntando do valor. Gente, antes de falar o valor, eu gostaria de dar uma diquinha pra vocês, que é esse aplicativo aqui, a Cuponomia. A Cuponomia, ela é um aplicativo onde você consegue ter acesso a cupons de desconto, a cupons de cashback, então você vai entrar aqui, vamos dar o exemplo da Trip.com, que é uma rede de viagens, você pode entrar aqui, ó, e conseguir 1% de cashback, que é quando você compra e recebe parte do seu dinheiro de volta, você pode garantir reservas com até 30% de desconto, mais o cashback. Então, assim, é um site onde vai te mostrar, aqui, ó, outras lojas que são parecidas com a Trip.com, você consegue, é, acesso a muitos, muitos cupons, muitos descontos, o que é algo maravilhoso, né? Por exemplo, aqui na Amazon, você pode ativar o cashback, e ainda você tem alguns outros cupons de desconto, o que é muito bom. Então, a Cuponomia, ela tem várias lojas, eles têm várias parceiras, que você pode se cadastrar com o link que está na minha descrição e ter acesso a todos esses, a todas essas lojas, todos esses produtos, aqui a gente tem bastante eletrônico também. E aí, você se inscrevendo com o link que está na descrição, você já tem acesso ao cashback, somado ainda às lojas que você vai comprar, o que é maravilhoso. Então, não deixe de se inscrever. Outra coisa também que eu queria falar, que eu acho muito legal, é que eu consigo enviar as coisas do meu celular para o iPad pelo AirDrop. Então, às vezes, você demora para enviar do seu celular para o seu notebook, e ele vai com outra configuração, mas vídeos e fotos eu consigo enviar com muito mais facilidade pelo AirDrop, pelo iPad, e eu acho isso muito legal. Às vezes, eu também consigo copiar textos do iPad para o celular. Eu vou até tentar colocar um exemplo aqui para vocês, mas eu consigo copiar textos, fotos, e mandar para o meu iPad de um jeito muito mais fácil. Vamos supor, eu vi essa reportagem aqui, gostei desse texto, e quero enviar esse trecho para o meu celular. Eu copio pelo iPad normal, gente, eu só cliquei em copiar, e eu venho no meu celular e clico em colar. E a frase vem aqui, colando de iPad de Bru. E o que eu falei também sobre você enviar para o iPad com muito mais facilidade, é só você clicar aqui em iPad e você já enviar rapidinho, ele já vai receber no seu computador, no seu iPad, no caso, e já vai abrir ali para você ver. Então, assim, gente, é muito mais prático. Eu amo o iPad. Aqui, já falamos da memória, do desempenho, do brilho da tela. Gente, a bateria do iPad, ela dura cerca de um dia, depende do que você faz, né? Porque quando eu estou mexendo no iPad, eu fico muito tempo mexendo nele, que geralmente são coisas da faculdade. E aí, ele gasta, mas eu acho que ele dura cerca de um dia. É parecido com a do celular. Eu acho que ele demora para carregar mais do que o meu celular, mesmo como o carregador turbo, ele demora um pouco mais, até porque ele é três vezes maior que o meu celular, né? O áudio dele, eu costumo ouvir música também. O áudio dele é muito bom. Permanece tudo bom, tá, gente? Assim, o desempenho dele, de quando ele chegou e até hoje, já tem cerca de dois anos, eu acho maravilhoso. Porque a gente não exige tanto do iPad quanto exigimos do celular, porque o celular é o dia inteiro ali. E eu ouço música, vejo série, acesso coisas para a faculdade, edita um vídeo, que são coisas mais pesadas. E mesmo assim, eu sinto que o iPad, ele aguenta bastante todas essas utilizações dele, se é que podemos dizer assim. Outra coisa, eu também tenho esse teclado, que é como eu mostrei. Eu já tenho bastante vídeo aqui no canal. Bastante, acho que são os dois, né? Esse aqui é o terceiro vídeo falando do meu iPad e dos acessórios que ele tem. Então, eu tenho essa capinha aqui, que eu consigo deixar limpezinha. A única coisa ruim dessa capinha é que ela vai sujando com o tempo, né? Então, ela vai ficando suja. Eu tentei limpar, mas ela meio que fica manchada. O teclado dura a bateria muito tempo. Eu carrego ele uma vez ao mês. A caneta, a cada três semanas, quando eu usava, agora que eu não uso mais, eu nem sei qual foi a diferença que eu carreguei. Todos os acessórios, eu acho extremamente bons e necessários. A única coisa que eu tenho que eu não uso é o mouse. Achei, gente. Esse é o mouse que veio acompanhado da capinha e do teclado. Você coloca esse USB aqui no computador ou você conecta com o Bluetooth no iPad, que já que o iPad não tem entrada USB. Eu achei desnecessário, tá? Não precisava. Pode ser que, às vezes, você queira clicar em alguma coisa específica e se você é muito adepto ao mouse, pode ser bom pra você. Mas, pra mim, eu acho que não mudou muita coisa. Então, eu não uso. Ele fica bem guardadinho na minha gaveta. Tá até com um pouquinho de pó. Mas, os outros acessórios eu gosto muito. E, assim, o iPad eu acho uma compra muito necessária. Se você já tem um bom notebook, o iPad vai ter mais um luxo pra você. Mas, se você está pensando na opção entre os dois, a única coisa que o iPad não vai ser tão bom quanto o notebook pra mim é em questão dos documentos mesmo. Porque, assim, eu não consigo editar igual em um notebook, coisas que eu edito, coisas que eu uso aqui no Google Docs. E eu também não consigo. Não sei por que. Talvez isso se aburre em relação a isso. Não sei. Mas eu não consigo mexer no Word Online. Então, se você pagar, talvez você consiga usar aqui no aplicativo. Mas eu uso o Google Docs e eu não consigo usar do mesmo jeito que eu uso em um computador. Tirando isso, gente, que às vezes eu monto aqui e edito pelo computador da minha mãe, eu acho o iPad extremamente maravilhoso. Ele serve em todo lugar. Ele é leve. Ele é prático. Em um clique, você desliga ele. Em outro clique, você já liga ele de novo. Não tem toda aquela verdeza de um notebook ou algo do tipo. Enfim, pra mim o iPad ele vale muito, tá? Vale muito. Não me arrependo. Eu indico pra todo mundo. Inclusive, muitas amigas minhas já compraram por indicação minha. Mas é isso. Eu acho que o iPad ele é maravilhoso. E se você estiver pensando, eu acho que vale a pena você comprar sim. Tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu like. Se inscrevam no canal. Tem bastante coisas no meu Insta. Eu vira e mexe e posto coisas do iPad lá. Vocês vão gostar de ver também. E é isso, gente. Até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau.